Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Paulo Sérgio da Aquarismo Jumbo e estou aqui para dar um recado para todo mundo. Dia 10 de novembro, terceira conferência internacional de aquarismo. Galera, equipe Aquarismo Jumbo lá, confirmadíssima. Vamos estar participando de uma palestra interativa com toda a equipe, aquela galera que faz a mesa redonda com a gente. Vai ser muito legal. Você também já está convidado, você que está assistindo, você que é inscrito no canal, a gente está muito feliz. Eu estou muito motivado de voltar em São Paulo agora, já tem dois anos que a gente não dá uma palestra em São Paulo. E vai ser muito legal. Posso garantir para vocês que vai ser diversão e troca de ideia garantida. E para quem ama aquarismo, vai ser um evento maravilhoso. Eu adoro aquarismo, todo mundo que gosta tem que estar lá presente. Falou galera, um grande abraço do Paulo Sérgio da Aquarismo Jumbo para vocês. Espero vocês lá no dia 10 de novembro. Falou? Um abração. Fala galera, Marcos Alvarenga na área. Passando para avisar para vocês que dia 10 de novembro em São Paulo, o terceiro congresso de aquarismo internacional. Não perde, palestras excepcionais. E a equipe, a cúpula aquarismo Jumbo reunida lá para dar palestra para vocês, galera. Tamo junto. Vai ser aquarismo Jumbo na veia, dando uma palestra sensacional para vocês. Além da galera que vai estar lá, top de linha, só palestra top. Não deixa para a última hora. Já corre para saber o valor de ingresso, porque é número limitado. Então já separa logo o seu lugar que vai ser um evento top, top, top. Não fica fora dessa. Aquarismo Jumbo neles. Galera, tamo junto e misturado. É isso aí. Não perde. O meu nome é Jorge Alexandre, um dos sócios da Aquarismo Jumbo. Estou aqui hoje para convidar vocês para a terceira conferência internacional de aquarismo, dia 10 de novembro, em São Paulo. Um evento super top. Vocês têm que comparecer. Toda a equipe da Aquarismo Jumbo vai estar reunida para fazer uma palestra interativa. Que vai ser magnífica. Conto com vocês lá. Certo? Tamo junto. Meu nome é Edmar. Estou aqui para convidar vocês para a terceira conferência internacional de aquarismo. Que será realizada em São Paulo, no dia 10 de novembro deste ano. Vai ter um pessoal lá muito top, cara. É imperdível, tá? Evento como esse no Brasil, dificilmente vai ter outro igual. Encontro com vocês todos lá. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.